VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. Curso técnico em administração, disciplina matemática financeira. Competência 2, vídeo 1 de 2. Sistemas de amortização, PRIS e contraste, SAC. Olá pessoal, esperamos que vocês estejam curtindo trabalhar com nosso material. Agora vamos iniciar uma segunda parte, que será o trabalho com algumas operações matemáticas na HP12C, que faz parte da segunda semana de nossos estudos de matemática financeira. Vejamos então como calcular potências. Calcule 73 elevado ao quadrado. Para esse cálculo, nós podemos utilizar a tecla Y elevado a X. Observe aí na sua HP. Ou então utilizar o conceito de que elevar ao quadrado é multiplicar um número por si. Logo, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Vejamos então, digite 73, pressione ENTER e na sequência o valor de X, que representa então a operação de multiplicação. No visor você terá 5329, que corresponde ao resultado dessa potência. Vejamos agora o cálculo de uma raiz quadrada. Calcule a raiz de 30. Vejamos. Pressionaremos 30. Na sequência, aperte o botão G, azul, certo? Já que a função de raiz se encontra no teclado na parte azul. E na sequência, a raiz de X. Observe que no visor irá aparecer 5,48, que corresponde então a raiz quadrada de 30. Como fazemos então para inverter o número? Vamos supor que você tenha feito a divisão de 50 por 30. Mas o que você realmente gostaria de fazer era dividir 30 por 50. Para corrigir isso, basta pressionar a tecla 1 sobre X, que a sua HP vai fazer a conversão e vai inverter esse valor automaticamente. Vejamos agora para calcular uma raiz enésima. Raiz enésima será qualquer raiz diferente da raiz quadrada. Uma raiz quinta, uma raiz sexta, uma raiz sétima, certo? Nós utilizaremos as teclas 1 sobre X e Y elevado a X. Lembrando da seguinte propriedade matemática. Vejam aqui o exemplo. A raiz cúbica de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 terço. Logo, tirar a raiz cúbica de um número é o mesmo que elevá-lo à potência 1 terço. Na HP, trabalharemos da seguinte forma. Digite 5, pressione Enter. Teremos no visor aparecendo 5. Na sequência, digite 3. Pressione 1 sobre X. Observe que ao pressionar 1 sobre X, na sua HP vai aparecer 0,33333 infinitamente. Que corresponde ao valor de 1 dividido por 3. Na sequência, você pressiona a tecla Y elevado a X e teremos então a resposta que é o valor de 1,71. Vejamos o cálculo de um logaritmo natural. Calcule o logaritmo de 5. Pressionamos 5, o botão G e na sequência LN. No visor teremos 1,61, que corresponde ao logaritmo natural de 5. Som Direto Luiz Vitor Denis Ramos Imagens Juliana Aguiar Camila Silva Leandro Gomes William Oliver Interpretação de Libras Rafaela Briani Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Produção de vídeo Joana Rodrigues Ilustração Miguel Machado Edição Anderson Ferreira da Silva Barbosa Professor Autor Arthur Filgueiras Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Antônio Júnior Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em outubro de 2016 Tchau 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 Tchau